Líderes de bancadas na Câmara dos Deputados negociam a derrubada de pelo menos quatro pontos considerados polêmicos na proposta de emenda à Constituição, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Entre os principais itens da PEC estão o aumento dos assentos reservados a indicações do Congresso, que passariam de dois para quatro, e a determinação de que um membro indicado pelo Legislativo seja o vice-presidente do Conselho do MP. Na versão atual do projeto, o órgão ainda ganharia o poder para anular atos de investigação. Segundo a colunista da Bande News FM, Mônica Bergamo, esse ponto não deve passar, não. Em protesto contra a PEC, promotores e procuradores de 18 estados começaram hoje uma série de atos. Eles alegam que está em curso uma tentativa de retaliação e interferência no Ministério Público. É óbvio que está em curso uma tentativa de retaliação, de interferência e de blindagem para tudo que acontecer daqui em diante. A velha política que estava envolvida nos escândalos de corrupção e os seus aliados, que são coniventes e fazem vista grossa, eles querem simplesmente que o Ministério Público jamais os atinja novamente, independentemente daquilo que eles façam. Isso é um escândalo. É que no Brasil tem tanto escândalo que as pessoas não mais se escandalizam com nada. Mas a gente precisa descrever as coisas como elas são. Estava no começo do programa falando de uma decisão da justiça americana contra o presidente da Brás, que é envolvido no petrolão. Então, lá se julga, lá se condena. Aqui, a velha política fica impune justamente porque já tem os seus tentáculos em órgãos importantes que deveriam manter atrás das grades os corruptos e lavadores de dinheiro e eles ainda tentam criar outros mecanismos para que as organizações criminosas não possam ser desmanteladas. E é disso que se trata. Eles querem colocar mais gente no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, que venha da indicação do próprio Congresso Nacional e formar uma maioria de pessoas dentro desse Conselho que não esteja ligada diretamente ao Ministério Público e que possa, portanto, avacalhar com qualquer investigação que atinja os políticos, que terão a ascendência sobre esse Conselho. E ainda querem colocar o Corregedor, que tem um cargo importante, como um desses indicados pelos próprios políticos. Ou seja, querem dominar tudo. Querem transformar o CNMP na PGR, que é lá comandada por um indicado político. Hoje, Augusto Ares, indicado por Jair Bolsonaro, que está lá fazendo vista grossa para a sugerada do governo. Então, é óbvio que é um escândalo. E ainda tem aí uma suspeita entre os parlamentares que não estão mancomunados com esse povo, que interessa ao Augusto Ares também uma mudança lá no Conselho Superior do Ministério Público, que é outro conselho, para que ele tenha maior ascendência sobre os conselheiros e possa formar uma maioria a favor dele. Porque ele, quando tem que passar pano atualmente e passa, ele precisa tomar alguns cuidados, porque ele está ali, de certa forma, cercado pelos conselheiros. E como ele não tem maioria nesse órgão, ele ainda tem que, pelo menos, passar pelo constrangimento de prestar esclarecimentos, etc. E, às vezes, surgem alguns embates. E ele não vem à PUP para se posicionar radicalmente contra cada um desses itens expressamente. Então, dentro do Ministério Público, há uma desconfiança muito grande sobre as articulações dele, PGR Augusto Ares, com Arthur Lira e sua trupe. Porque isso é do interesse do Arthur Lira, que é alvo de duas condenações por improbidade administrativa. Ele já mexeu na lei de improbidade, já foi a favor, junto com petistas, com bolsonaristas, com essa turma toda, das mudanças da lei de suposto abuso de autoridade, que eles chamam de abuso de autoridade. Mas não é disso que eles estavam tratando, eles estavam tentando intimidar, cercear ali o trabalho dos investigadores no Brasil. E, além de todos esses investigadores já terem a possibilidade de serem enquadrados em regras ainda mais severas, e, eventualmente, até injustas, eles ainda vão ser passíveis de se tornar objeto ali do CNMP aparelhado pela política, se eles resolverem investigar alguém que seja um figurão com muito poder. É uma avacalhação geral, mas esse é o nível moral da política brasileira. Cabe aos brasileiros, em 2022, tentar mudar isso.